Eu vejo um homem todo de roupa branca e esse homem não é médico, esse homem não é doutor, não é veterinário, esse homem ele tá seguindo os teus passos, aonde você vai ele tá indo atrás, escuta, porque eu vejo um homem vestido de branco e esse homem ele te acompanha, ele te protege, mas ao outro lado da rua, eu vejo um homem todo de preto, um homem de roupa escura e esse homem olha com você, esse homem olha pra você e ele olha com alta, escuta essa revelação. Provérbios 13 diz que aquele que despreza a palavra esse perecerá, mas aquele que ouve e a pratica esse receberá a vida, escuta, porque o inimigo tá de longe, Deus me revelou um homem vestido de branco e um homem de roupa escura, o de branco ele caminha contigo e te protege, o que tá de roupa preta e o de roupa escura, ele fica de longe só ouvindo, procurando, observando uma oportunidade pra colocar a mão em você, sabe por que é muito forte essa revelação, já coloca o teu nome aqui nos comentários, eu tô arrepiado com o que Deus me mostrou, você se sente observado, sabe que é contigo, sabe que é verdade, coloca o nome aqui que eu vou orar, eu vou repreender todo o espírito maligno, aproveita e fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com mimo, com presente, o Senhor te retribuirá cinco vezes mais, escuta, o teu Deus é forte, o teu santo não dorme, o anjo do livramento ele te acompanha, o anjo do livramento ele te blinda, o anjo do livramento ele te protege, eu vejo você caminhando e o anjo do Senhor caminhando ao seu lado, aonde quer que você vá, esse homem de branco ele te visita, ela manda o rea saia, porque é uma fúria muito grande dessa outra, dessa outra entidade que tá totalmente de preto, totalmente de escuro, uma cor negativa, essa pessoa, esse ser que é uma pessoa, pois se você não sabe, os espíritos são pessoas, tem sentimentos, esse ser, ele quer colocar a mão em você, ele quer te prejudicar, ele quer te machucar, mas o anjo do Senhor acampa ao teu redor, o anjo do Senhor está parado ao teu lado para te livrar, para te guardar de toda ação maligna maquiavélica, e manda te dizer, o Senhor descansa o teu coração, porque eu já te entreguei um grande livramento, eu já te livrei, eu fechei a sepultura, eu fui na tua frente, eu abri o caminho, eu quebrei a corrente, eu tirei os espinhos, o anjo meu, diz o Senhor, está do teu lado, para te proteger, para te guardar e para te esconder, diz o Senhor, toma posse, abre o teu olho, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, Deus não brinca de ser Deus, e eu e você não podemos brincar de ser filhos de Deus. Deus não brinca de ser inimigo, Deus não brinca de ser inimigo, Deus não brinca de ser inimigo,